A Band exibe o filme, Kimbelline, no Top Cine, deste domingo, 14, às 22 horas, horário de Brasília. A gangue de motoqueiros liderada por Kimbelline, é responsável por um império de drogas, que vive em guerra contra policiais corruptos. E Mojen, a filha do chefão, se apaixona por Postumus, o que não agrada ao próprio Kimbelline, e sua segunda esposa. E Mojen, a filha do chefão, se apaixona por Kimbelline, e sua segunda esposa.